E essa é o sucesso da Daíra Mesquita! O negócio tá bom demais, a festa só tá começando Amaril do Paixão, nosso mundialista! Um abraço! Só como um beijo uma vez, escapotou moral Escuta aqui meu amor Parei com isso de uma vez, que eu não vou mudar Você já me mansou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comedor de Zoraqui Eu sou boto encantado, meu chamego é do mato Por isso, menino, você tá aqui Com o caboclo é assim, o panzeirinho, o panzeirinho é Ah, 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 ah Com o caboclo é assim, o panzeirinho, o panzeirinho é De sucesso Com o caboclo é assim, o panzeirinho, o panzeirinho é Ah, 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 ah Com o caboclo é assim, o panzeirinho, o panzeirinho é Ah, 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 ah Simbora no panzeirinho É a banda treme terra Um terremoto de sucessos Anda treme terra Um terremoto de sucessos Um terremoto de sucessos Um terremoto de sucessos